Eu vou começar por falar no Mestrado Integrado em Arquitetura, e reparem que fui com certeza a única pessoa hoje que falou em Mestrado Integrado. Não é possível falar do Mestrado em Arquitetura sem dizer isto, é que o Mestrado em Arquitetura é atualmente, este ano e nos anos mais próximos, o único Mestrado do Técnico que é integrado. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quem quer entrar no Mestrado do Técnico tem que ter já um ciclo de três anos feito na mesma área, isto é, um ciclo de três anos, um primeiro ciclo feito em Arquitetura. Portanto, em Arquitetura não há, em Portugal, não há licenciaturas, portanto, só há primeiros ciclos que não dá um diploma, logo, para entrar em qualquer Mestrado de Arquitetura, e nomeadamente no do Técnico, que é integrado, é necessário ter três anos do primeiro ciclo. Esses três anos do primeiro ciclo, se forem feitos em qualquer universidade portuguesa acreditada, e na maior parte das universidades da Europa que seguem o mesmo modelo, dá praticamente uma entrada direta. Caso contrário, é necessário fazer um pedido para ver se os três anos feitos têm equivalência para aceder ao segundo ciclo de Arquitetura. O segundo ciclo de Arquitetura é, como todos os outros do técnico, é lecionado em inglês sempre que nele haja alunos que não dominem o português. Este ciclo divide-se em dois anos, o que interessa, não interessa muito olhar para a esquerda, que são as unidades curriculares específicas, interessa mais olhar para as manchas da direita, para perceber quais são as áreas fundamentais deste curso. Portanto, é o projeto de Arquitetura, evidentemente, o projeto é a linha fundamental do curso todo. É a área da cultura arquitetónica. Temos depois aqui uma área de tecnologia da arquitetura e uma série de opções livres. Estas opções livres, eu não assisti às outras apresentações, mas tanto quanto percebi, são comuns à maior parte dos cursos de significado do técnico atualmente. No quarto ano podem fazer duas opções livres, no quarto ano podem fazer uma opção livre e no quinto ano podem fazer duas opções livres, não só nesta escolha que está aqui à esquerda, que é a escolha oferecida pela área científica de arquitetura ou por áreas afins, mas também noutra área qualquer do técnico. Queria chamar a atenção para a especificidade deste curso, que é normalmente uma pergunta que fazem em relação aos outros cursos de arquitetura e que provavelmente é visível na própria mancha cor-de-rosa da tecnologia da arquitetura. Isto é, este curso tem um peso tecnológico um pouco maior que os outros cursos dados em Portugal. No quinto ano, praticamente, o quinto ano é feito, sobretudo, sempre com projeto, evidentemente. Aliás, falta aqui um dos projetos do quinto ano no primeiro semestre. Não, está aqui, aqui embaixo, 12 CTSs. Tem duas opções livres e tem uma única cadeira obrigatória, além do projeto de arquitetura, que é o planeamento urbano. O curso, o último semestre do curso, é terminado com a opção dissertação ou projeto. A diferença, eu ouvi o fim da apresentação anterior, a diferença é que não há um projeto integrador, como noutros cursos. Quer dizer, a pessoa, se não fizer projeto, faz projeto de arquitetura, que é a especificidade e que tem os 30 créditos e não mais cadeiras nenhumas. Portanto, essa noção de projeto integrador que existe em muitos outros cursos, não existe no curso de arquitetura. Se nos ficarmos pelas saídas mais comuns do mestrado integrado em arquitetura, as atividades feitas são arquitetura, planeamento, urbanismo, reabilitação, regeneração urbana. E os formados tanto podem exercer a profissão como quadros técnicos do Estado, de instituições privadas, podem trabalhar na profissão liberal. Mas claro que, cada vez mais, isto é a tradição, digamos assim, cada vez mais o leque de possibilidades que as pessoas que fazem o curso de arquitetura, nomeadamente as que fazem o curso de arquitetura do técnico, têm, é muito mais vasto que aquilo que aqui está. Portanto, hoje em dia, há muita gente a trabalhar em áreas que são afins destas, mas que não exigem a atividade tradicional. É bom dizer que os arquitetos formados pelo técnico têm um alto grau de empregabilidade, tanto no país como nos estrangeiros. Portanto, são dos arquitetos que têm maior grau de empregabilidade, e, nomeadamente, em ateliês de arquitetura, mas não só. O facto de este curso ser um curso, ser um mestrado integrado, implica que as pessoas que estão no mestrado participam em algumas atividades que se estendem ao curso todo. Como é, por exemplo, o caso do Projeto Relâmpago, que é o que vai começar agora a primeira semana do segundo semestre deste ano, em que todos os anos, do primeiro ao quinto, portanto do primeiro e do segundo ciclo, se juntam, se misturam, em equipas que têm representantes todos os anos para resolverem um problema de arquitetura ou de planeamento ou ambos em pouco tempo. Portanto, é, por isso é que é chamado de um Projeto Relâmpago, é dado ou enunciado, as pessoas resolvem e ele é mostrado no prazo de uma semana. Há também outras atividades que cruzam o curso todo, como, por exemplo, esta atividade que também tem a participação, aliás, como a anterior, do nuclear, o nuclear é o núcleo de estudantes de arquitetura, em que são escolhidos também projetos de todos os anos, que são mostrados normalmente em setembro ou outubro, isto é, são cinco projetos por cada ano, que se destacaram particularmente no ano anterior. Aqui têm a equipa de coordenação e, se precisarem de contactar o núcleo de estudantes de arquitetura, está também aqui a informação que lhes diz respeito. Portanto, agora estou à vossa disposição para responder às perguntas que forem necessárias. Exatamente, muito obrigada pela sua apresentação, professor.